Não sou galinha não, não sou galinha não Elas estão carentes, carentes de atenção Olha, eu não sou galinha não, não sou galinha não Eu sou, eu sou, eu sou, distribuidor de amor Não tenho culpa se quando eu faço elas me olham Mesmo estando acompanhadas viram pra me ver E se você não está dando conta do recado É melhor tomar cuidado para não perder Porque eu pego mesmo, não tenho preconceito Pode ser magra ou gordinha, basta ser mulher Porque o carinho é bom e um beijinho faz bem Tá precisando de prazer, vem, vem que tem Não sou galinha não, não sou galinha não Elas estão carentes, carentes de atenção Olha, eu não sou galinha não, não sou galinha não Eu sou, eu sou, eu sou, distribuidor de amor Não sou galinha não, não sou galinha não Elas estão carentes, carentes de atenção Olha, eu não sou galinha não, não sou galinha não Eu sou, eu sou, eu sou, distribuidor de amor Não tenho culpa se quando eu faço elas me olham Mesmo estando acompanhadas viram pra me ver E se você não está dando conta do recado É melhor tomar cuidado para não perder Porque eu pego mesmo, não tenho preconceito Pode ser magra ou gordinha, basta ser mulher Porque o carinho é bom e um beijinho faz bem Tá precisando de prazer, vem, 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 vem Não sou galinha não, não sou galinha não Elas estão carentes, carentes de atenção Eu não sou galinha não, não sou galinha não Eu sou, eu sou, eu sou, distribuidor de amor Não sou galinha não, não sou galinha não Elas estão carentes, carentes de atenção Olha, eu não sou galinha não, não sou galinha não Eu sou, eu sou, eu sou, distribuidor de amor Não sou galinha não, não sou galinha não Elas estão carentes, carentes de atenção Olha, eu não sou galinha não, não sou galinha não Eu sou, eu sou, eu sou distribuidor de amor Não sou galinha não, não sou galinha não Elas estão carentes, carentes de atenção Olha, eu não sou galinha não, não sou galinha não Eu sou, eu sou, eu sou distribuidor de amor